O que é, o que é, adivinha meu amor Trabalha como relógio, não tem corda nem motor Marca as horas de alegria, marca as horas de amargura Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor O que é, o que é, adivinha meu amor Trabalha como relógio, não tem corda nem motor Marca as horas de alegria, marca as horas de amargura Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém Não se brinca, não se vende, dá-se quando se quer ver Vem conosco de nascença, morre conosco também Todo mundo tem no peito, só você é quem não tem O que é, o que é, adivinha meu amor Trabalha como relógio, não tem corda nem motor Marca as horas de alegria, marca as horas de amargura Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém Não se brinca, não se brinca, não se vende, dá-se quando se quer ver Vem conosco de nascença, morre conosco também Todo mundo tem no peito, só você é quem não tem O que é, o que é, o que é, adivinha meu amor Trabalha como relógio, não tem corda nem motor Marca as horas de alegria, marca as horas de amargura Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém Não se brinca, não se vende, dá-se quando se quer bem Vem conosco de nascença, morre conosco também Todo mundo tem no peito, só você é quem não tem O que é, o que é, adivinha meu amor O que é, adivinha meu amor